Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma leitura tarô com café. É uma leitura geral para todos que assistem aqui o canal, é uma leitura que eu trago uma reflexão com base no tarô. Então, peguem o cafezinho, sentem e vamos refletir juntos, filosofar aqui, com base numa mensagem que o tarô quer que a gente pense e reflita. É uma mensagem para todo mundo, não é canalizada por um grupo específico de pessoas, não é para signo, não é de escolha. Normalmente são abordadas questões do dia a dia, então serve para qualquer pessoa que tenha interesse de assistir o vídeo, obviamente. Vamos lá, então, peguem o seu cafezinho, o seu chá, a sua água, que seja, e vamos começar. Estou aqui com o meu cafezinho, hoje vou abrir aqui com uma carta, normalmente a gente tira, opa, a roda da fortuna, eu gosto. Normalmente a gente tira umas quatro cartas nessa leitura e a gente vai conversando mesmo. É uma sexta-feira de reflexão, sempre. Ok? Aqui está um frio, meus dedos estão até vermelhos. Vamos lá. Tarô, qual é a reflexão que você tem para nós, coletivo, a coletividade, hoje? Qual é a reflexão? Mais uma aqui. Ah, tarô, por favor. Uau, Rainha de Paus, a temperança, a página de Paus. Rainha de Paus, uma rainha que eu gosto muito, uma das minhas favoritas do tarô. Rainha criativa, a rainha espiritual, a bruxa, né? Identifico. Vamos lá. Por favor, tarô, uma carta aqui de reflexão, um assunto. Uuuuh, eu gosto disso, o sol. O sol. O sol, nove de copas. Legal, 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 legal. Bom, o sol, a carta 19, o arcano maior aqui, é uma carta que fala de iluminação. Iluminação, de alegria. Para mim é um grande sim. O sol é a melhor carta do tarô, na minha visão de tarô, né? Uma das melhores cartas. Nove de Copas também está entre as minhas favoritas. Mas o sol é maravilhoso. E é interessante, porque no começo da leitura a gente viu ali no fundo do deck, a roda da fortuna, né? E a soma da numerologia do sol, que é 19, da 10, que é a roda da fortuna. O sol, muitas vezes, ele vem, expande, e ele é a consciência. Na astrologia, o sol é a consciência. Para os antigos, o sol era Deus mesmo, era a divindade, era a verdade, porque eles olhavam para o céu e vinham aquela bolota brilhante que ilumina tudo, que faz crescer os campos aqui, a gente tem, né? É interessante isso. Mas, no geral, o sol fala de consciência. Tomada de consciência ou até mesmo entender algo. Por isso que, muitas vezes, em consulta, principalmente particular, né? Consulta coletiva é um pouco diferente. Mas, principalmente em consulta particular, quando vem o sol e eu falo, meu, é a melhor carta do tarô. E a pessoa fala, mas se a minha vida estivesse tão boa, eu não estaria procurando o tarô para me clarificar as coisas. Muitas vezes, o sol aparece e a gente não se dá conta o quanto ele é positivo. Mas, ele está lá, com certeza, no melhor momento da sua vida. Momentos muito importantes da vida, né? E, às vezes, a gente não se dá conta e depois a gente olha para trás. Sabe essas fases da vida? Que depois a gente olha para trás, nesse pique eremita aqui, ó, e fala, uau, é verdade. Aquele era o melhor, pior momento da vida. Às vezes, o sol pode aparecer assim. Bom, eu gosto muito do sol, meu Deus. Me fala mais sobre esse sol, tarô. Qual a direção dessa reflexão? O sol. O carro. O eremita. Nossa! A rainha de ouros, as de ouros, quatro de ouros. O carro. Outro arcano maior aqui. O carro que fala de triunfo, fala de movimento. E é engraçado porque eu estava vendo esse sol aqui com esse cavalo branco e essa criança estava me passando uma inocência. Não sei porquê. Mas, o sol com o carro é assim, nossa, ir numa direção em destino, assim. Para mim, é uma combinação muito positiva de várias coisas. Porém, no fundo do deck a gente tem uma energia de apego. Eu acho que pode ser isso. Muitas vezes, a gente tem plena consciência do que a gente tem que fazer, sabe? A gente sabe exatamente qual direção a gente tem que ir, para onde a gente tem que canalizar energia, para onde a gente tem que observar as coisas. E, às vezes, a gente não vai. A gente tem uma resistência. Pode ser por medo, pode ser por comodismo, enfim. Vai ser dependendo de cada situação, né? Tirar mais uma carta. Ah, é interessante. Opa, virou aqui na minha... Ah, lindo! A Roda da Fortuna. Ah, meu Deus, que lindo! Eu amo você, Tarô. A Torre. É isso mesmo. Gente, aqui a gente vai falar sobre mudanças, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer, só que a gente acaba não fazendo. Simples assim. Na leitura passada, Tarô com Café, caso você não tenha assistido, eu recomendo. É uma leitura bastante legal. A gente falou sobre resistência em novos projetos. E, assim, às vezes, a gente tem uma resistência em mudar. A gente tem um receio em se separar de algo, né? Em ir em outra direção, em deixar algo para construir algo novo. É interessante quando a gente fala de fins de ciclo, porque a gente, às vezes, pensa só no fim do ciclo, só na separação, só na morte simbólica daquela situação, só no desequilíbrio que aquilo propõe. Mas a gente não vê, muitas vezes, que é uma oportunidade de um novo ciclo, né? Quando se finda algo, sempre se inicia algo novo. E é interessante essa reflexão. Um dia eu me peguei pensando sobre isso. Quando algo termina, é para que algo comece, óbvio. Algo só começa quando algo termina. É tão óbvio, mas no dia a dia a gente não vê assim. A gente acaba ficando apegado a algumas situações, pessoas, energias, e acaba não botando essa roda para girar. Mas sempre a gente tem consciência disso, mesmo se for subconsciente. Aqui a gente tem o carro, que é a energia de câncer. E o astro regente de câncer é a lua. Então, a gente tem, indiretamente, aqui... Caiu no chão, só um segundo. Indiretamente, a gente tem o sol e a lua, né? Então, a gente tem a consciência e a inconsciência. E mais interessante que isso... Muito interessante se é isso, arcano maior, gente. Estou amando. Mais interessante que isso, aqui a gente tem a roda da fortuna, que são os signos fixos, que têm mais resistência à mudança. Escorpião, aquário, touro e leão. Tem mais uma resistência a mudanças, a finalizar ciclos. E é importante dizer que quando a gente não está onde a gente deveria estar, vem a torre. Se a gente entende que a gente precisa mudar alguma perspectiva, a gente sabe disso, tem consciência. Sabe do movimento que precisa ser feito, mas fica enrijecido numa situação, pode ser que venha a torre e coloque tudo para baixo, porque a gente não está alinhado com o propósito exato da nossa existência, etc. Vou puxar mais uma. Mais uma, tarô. Por favor, para essa reflexão. Três de paus. Ah, exatamente. Três de paus, uma carta que fala de uma tomada de ação, um início, até mesmo uma viagem, uma mudança, um divisor de águas até. E aqui a gente tem um quatro de espadas, que me fala muito de uma estagnação, de uma falta de movimento. Eu acho que tem esse receio, às vezes, o novo, o desconhecido da medo. Na realidade, as pessoas, muitas vezes, não têm medo do escuro, têm medo do que não pode ver, do que não é palpável, do desconhecido em si. É muito legal pensar isso, porque aqui a gente tem o sol, então a gente tem consciência, mas a gente não se move. Fica aqui. Como se não estivesse vendo. Eu estou pegando esse quatro de espadas como se fosse uma coisa, tipo, ah, nem estou vendo o que está acontecendo, sabe assim? Não estou nem aí. Ah, é. Eu vou somar os arcanos maiores da mesa? Vamos ver. O que que temos? Ah, da nove. Eu estava pensando no Eremita. Nove, o arcano do Eremita, nessa leitura, nove vem antes do dez, né? Obviamente. E o arcano número nove, para mim, fala muito de uma sabedoria. Também me fala sobre uma reflexão, sobre olhar para dentro, sobre se compreender também. Tem aqui também um apelo, caso você esteja passando por esse momento aí, pessoa que me assiste, de você não estar exatamente onde você quer estar. De você estar aonde, ah, por exemplo, vai, esse trabalho me dá dinheiro, por isso que eu sou, sei lá, economista. Mas o meu sonho é ser artista de cerâmica, por exemplo. Meu sonho é fazer louças de cerâmica de alta temperatura, que é linda, inclusive. Se alguém faz, me conta. Então, se esse é o seu sonho, você sabe disso, mas você resiste a uma mudança. Pode ser por um medo, ou pode ser por uma falta de oportunidades mesmo. Mas, às vezes, é por um medo. E é triste pensar que a gente tem tanto medo, né? De fazer as coisas que a gente quer fazer. Aqui tem um apelo para, caso você esteja aqui infeliz, insatisfeito, ou tenha até a intuição de fazer o movimento, faça. Por que não? O que te impede de forma real? O que você sabe que te impede? E não, ah, vai me dar trabalho, ah, eu não tenho tempo, ah, isso para mim não é uma justificativa plausível para a quantidade de arcano maior que tem aqui. A gente precisa entender que quando a gente quer fazer um movimento em direção a algo que nos faz brilhar mesmo, esse movimento não deve ser medido forças, tá? Aqui a gente está falando de mudança mesmo. Mudança de vida, viagem, mudança de país, coisa desse grau. E aqui representa muito para alguém com esse sol. O carro me fala de triunfo. O carro me fala também um pouco de equilíbrio, de movimento rápido, de fazer as coisas acontecerem. Tá lindo isso aqui. A gente sempre tem consciência do que nos faz feliz, sabe? A gente sempre tem consciência do que a gente precisa mudar. Só que a gente tem que acessar a nossa inconsciência. Às vezes a gente está tão preso numa rotina, num negócio louco da vida urbana e não sei o quê. Trabalho, família, nossa, filhos para quem tiver, pets, enfim, comer quatro frutas ao dia, comer seis ovos, sabe essas coisas? Acordar às cinco da manhã que a gente nem se conecta diretamente com a nossa consciência. Mais uma, tarô. Nossa, mais um arcano maior. A Imperatriz. A Imperatriz é o sagrado feminino. Tá vendo? Aquele exemplo de alguém querendo fazer uma mudança de carreira, por exemplo, em direção a algo que te faz feliz, dando as costas para algumas situações aqui. Pode ser alguém aqui que quer trabalhar com com criatividade. Pode ser alguém aqui que quer deixar antigos padrões. Padrão é bastante forte nessa leitura também por causa da Roda da Fortuna. Mas pode ser mudança de todo tipo. E aqui mudança em direção a um valor, em direção a abundância, principalmente. Não só uma abundância material de money. Uma abundância em todos os sentidos da palavra. Uma abundância em afeto. Uma abundância em, não sei, oportunidades, amizades, etc. Tem também um germinar de ciclos, sabe? É encerrar um ciclo, ir em outra direção com consciência e germinar isso. Regar essa semente, né? O que mais essa Imperatriz tem para dizer nessa jogada de reflexão, Tarô? Imperatriz As de Ouros Aqui, ó. O medo, a dúvida que a gente estava falando, né? As de Ouros com a Imperatriz, isso daqui é a estabilidade. Isso é a abundância, isso é o presente dos céus. Enfim, só coisa boa. Mas, é claro, aqui tem muito arcano maior, fato, mas tem um arcano menor de movimento. Então, eu pego também que é importante a gente saber e entender que muitas vezes as coisas, muitas vezes não, quase sempre, né? As coisas têm o seu movimento para acontecer, têm o seu destino, é seu, você recebe, mas não vai cair do céu, né? Não vai ser magicamente que as coisas vão acontecer. A gente precisa se movimentar em direção a isso. Lindo, tá lindo. E agora, com os quatro arcanos maiores que a gente tem na mesa, a gente tem o enforcado, que é uma carta que, para mim, fala bastante de estagnação, que a gente falou, né? Sobre essa falta de movimento, mas é também uma carta que me fala de iluminação, de ver as coisas como elas realmente são, de outro ângulo, e assim, mudar essa realidade. É interessante também porque o enforcado é a carta número 12 e depois do 12 vem o 13, obviamente, e o 13 é a morte. Então, é entender o que precisa ser morto, entre aspas, né? Obviamente, meu Deus. Entender o que precisa morrer simbolicamente, entender o que precisa acabar, o que precisa ser modificado, e assim, abrir portas para novos inícios. Muito mais prósperos. Isso daqui é muito mais que prosperidade, isso aqui é abundância. É estabilidade, é segurança, isso aqui. felicidade por um movimento com consciência e coração. Tem um equilíbrio entre razão e emoção, né? Porque essa carta aqui fala que não. O dois de espadas é um diálogo entre a razão e a emoção. para fechar, tarô, mais uma. Para fechar, conclusão dessa leitura. Hum, caíram duas, caiu uma no chão. Só um segundo. redondo, um pagem de paus e um quatro de espadas. Isso daqui é movimento, coragem, ação, isso daqui é estagnação. Redondíssimo isso aqui. Adorei. E é legal, porque a gente tem aqui uma carta de espadas e uma carta de paus, ou seja, um ar e um fogo. E isso me fala também de pensar uma coisa de uma forma e sentir vontade e necessidade de ação. Em qualquer campo da vida. isso pode ser para qualquer campo da vida. E aqui, ter novas oportunidades. De novo, mais felicidade. Esse sol estava trazendo essa mensagem de felicidade, né? Gente, que leitura linda. Lindo, 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 lindo. Eu amei. Essa leitura é sobre mudança e toda a prosperidade que uma mudança carrega. E aí, gostaram? Porque eu amei. Também esse quatro de espadas me fala, porque a gente tem um três de paus, né? Aqui. E um quatro de espadas. tem muita gente que fica com medo de fazer o movimento, mas existe uma calmaria depois que as coisas se estabilizam. Então, tem esse processo de investir em algo, né? De começar algo, de não ver tanto resultado, trabalhar mais para ver o resultado. E depois, tem um movimento de ficar um pouco mais relaxado. em paz aqui, porque sabe que isso é estável, principalmente. Certo? Se você está com alguma área da sua vida que está sem estabilidade, que você se sente ansioso, ansiosa, que você sente que precisa mudar porque isso não está legal, está te sugando, é instável, pá, 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 pá. Move on. É mudança. O universo pede mudança. Pessoal, é isso. O Tarot de Café de hoje falamos sobre movimento. Gostaram? Se você gostou, me conta aqui embaixo se fez sentido para o seu momento atual que normalmente todas as leituras do Tarot do Café faz, né? Porque é uma leitura de reflexão, então são questões de dia a dia, quem não precisa movimentar alguma área da vida. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, eu amei. Caso não tenham conferido as outras leituras do Tarot com Café, já falamos sobre conexões de almas, já falamos sobre traições, falamos com um bocado de coisa, dá uma conferida que tem muita coisa legal. Certo? É isso, pessoal. Um beijo e até. Tchau!